O cara me bota um bagulho que não é pra entrar Aí o que eu fiz? Eu larguei o controle, é óbvio Eu já tinha morrido, a minha vida já tinha passado diante dos meus olhos já naquele momento Não tinha o que fazer, não tinha reação ao corpo humano Nossa Ir da direita pra esquerda é muito mais difícil do que ir da direita pra esquerda Não, ir da direita pra esquerda é muito mais difícil do que ir da esquerda pra direita Não sei porquê Mas você sabia, ó? Curiosidade dos games, hein? Top 10, curiosidades que vocês não sabiam dos games dos jogos Você sabia que o nosso cérebro está mais condicionado à movimentação da esquerda pra direita, de fato? E é por isso que os jogos de plataforma são assim Porque é da mesma forma que a gente lê as coisas, né? Da esquerda pra direita Depende, né? Se você mora num país lá do Oriente Médio, provavelmente você não vai estar assistindo esse vídeo, né? Primeiramente Mas, segundamente, eles lêem da direita pra esquerda Aliás, japonês lê da direita pra esquerda, né? É por isso que tem as manga lá, né? Que os caras lê, que é tudo da direita pra esquerda Aqui devagarzinho Meu amigo, eu não passo mais, hein? Se eu não passar essa fase agora, eu não passo mais Ufa, cheque ponto Vamos lá Caramba, é a fase do Frank Aguiar, véi Você pula ali Au! Lá vou tá novo Frank Aguiar, sabe o que? Me lembra? Lá vai o insert de Pitocanta, hein? Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabe, não resiste, sou cabra da peste Apesar de colher esse Mario da Terra Esse personagem passou até a guerra Simão! Vai, é amor Vou sofrer, eu vou Vou sofrer Ele morreu, agora ele morreu Sabe o que é engraçado, pessoal? Tudo isso que eu faço é um grande exercício pras minhas cordas vocais sobreviverem E pra eu conseguir fazer uma jogatina de qualidade com vocês Porque antigamente era só berra, era só grito Era só frustração na alma Não que hoje minha alma não se frustre mais Ela se frustra Principalmente que eu vou morrer agora aqui, ó Igual eu morri da outra vez Brinks Saber o que eu ia passar Rapaz do céu Tem uma bingolinha, véi Isso aí é igual quando você pede um gole de acute pro amigo teu, tá ligado? Se você der um golão, acabou Tem uma biribinha ali, mano, que eu tenho que pular A plataforma minúscula Não dá nem pra ver o negócio Mano, eu achando que ia ser uma fase tranquila, uma fase fácil Apesar do 1%, porque teve a fase das lâminas Que eu passei de segunda Não sei se vocês lembram, foi um dos primeiros episódios de Mario Maker 2 que eu trouxe no canal E agora eu tô aqui, pulando igual um jegue Nem sei se jegue pula, né? Mas enfim, ele não tá pulando, então ele pula igual um jegue, de fato Nem o meu chapéu da sorte tá trazendo sorte, né, pessoal? Se bem que esse chapéu, ele já sofreu tanto, passou por tantas séries E tantos problemas e equações aqui junto com nós Que eu nem sei se ele traz sorte ou se ele traz azar no fim das contas, viu? Esse salto aqui, ele é muito chato Porque, como eu disse pra vocês A gente tem que ir um pouquinho de cada vez Aquele salto ali da outra vez eu até consegui passar Mas foi pelo milagre Eu não vou conseguir de novo essa parte aqui Só tô fadado a jogar isso aqui pro resto da minha vida É isso, pessoal Vou ter que pedir pra Erika trazer um pinico aqui Pra eu fazer minhas necessidades Porque eu não vou sair mais dessa cadeira Já vou até pedir um travesseiro pra eu tentar dormir jogando Aí, ó, não vai, não vai É muito chato esse salto Se você pula menos, ele não sobe Se você pula mais, ele baixa na lâmina Que desânimo, é igual levantar da sua cama Pra pegar um ônibus, pra ir trabalhar todo dia E chega no final do dia, seu chefe fala Cadê o relatório? Aí você não fez o relatório Porque você nem sabe abrir o Excel É isso que eu tô me sentindo Tô me sentindo uma pessoa Tô me sentindo uma pessoa Que não sabe fazer uma apresentação no PowerPoint Não sabe desenhar um homem de palito do MS Paint Aí, ó, ó É só fazer de novo igual Isso, garoto Não 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 Você foi tão longe pra afobar desse jeito Meu Deus do céu, Mário Nasceu de três semanas, mano Que que é isso? Eu acho que nasceu porque ele é o Marinho, né? É agora, hein? Não vai cagar na mão e jogar fora Foi Meu Deus do céu Eu psicografei esse salto, velho Ah, mano Eu vou cair aqui Eu acho que ambos os caminhos estavam certos, não é? É, isso aí, garota Agora a gente vai roubar o bonde central Tava escrito alguma porcaria ali Ah, você tá zoando que essa fase é 20, mano Era pra ser 21, pô Mas é isso Muito obrigado, 2020 Obrigado pelo Ai, ai Vocês acharam que era o final, galera? Não era o final Mas não, eu não vou morrer mais, não Não morro mais, não Obrigado, 2020 O final dessa fase é a merda do ano passado Essa posta Achei que tinha acabado o passado 2020 Passou, não GG, galera GG É Guilherme Gamer na área Toma também essa posta Toma também Então, ah Eu não tô conseguindo chutar Eu não tô conseguindo fazer nada Já tá apelando, já Ele só fica fazendo isso Ele simplesmente deu o mesmo movimento A jogatina inteira Que gameplay maravilhoso Que jogo sensacional Ele vai vir pra cima de novo Consegui? Não Não vai tomar virada de novo, né? Você não vai me tomar virada de novo, né? Você não vai me tomar virada de novo Pelo amor de Cristo, rei Boa Mais um Mais um Mais um Não Mais um Bate 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 Ó, chou capelão Chou capelão Rouba mais a minha cara Rouba Rouba Aqui Na minha cara Botava um golpe Botava um golpe Um golpe Um golpezinho só Um hit Um hit Era só eu peidar na cara dele Era só eu soltar gás metano na face dele Vai, Bowser Ataca Não é pra você dar foguinho, não Eu quero que você pula no cara O que você tá fazendo? Você não consegue mais se movimentar Fogo Fire 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 Boa Mais um Mais um hit Para de dançar uma carinha Joga fogo nele Tá lá Chanela Sortear no canal Vou tentar Olha que legal Essa gameplay Olha como esse jogo funciona bem Eu tô atacando do mesmo jeito que eu tava fazendo as outras vezes Ele não está atacando E foi dois perfect Que joguinho interessante Que joguinho interessante Eu sou o Bowser Eu tô chorando Porque esse jogo é apelão Esse jogo rouba Quer apelar? Então vamos apelar Eu vou com esse merda aqui do Vega Quando é a minha vez Ele não faz o poder Enquanto é a minha vez Ele defendeu meu poder Com o poder dele depois Jogo ótimo Parece que eu vou no departamento de água e esgoto Ela não está me atingindo Agora é Ela me atinge por telecinese Ó a Canon Olha a Canon Tô te batendo Olha a câmera bosta Peraí Isso que dá um sedentário Que não levanta a bunda Nem pra tomar um banho Toma um banho sentado Vai, vai, vai ficar socando o ar mesmo Nossa Deu uma distensão aqui ó Bom meus amigos Vamos lá Vamos continuar aqui Que o show de horrores tem que continuar Pra usar né Agora o Mario sabe usar o poderzinho dele né Boa Você é um fucking prefeito de uma cidade Você tá perdendo pro encanador Você tá deixando o encanador te pegar E te jogar Pra cima Não acertou não Foi uma miragem pessoal Que triste Boa É assim que se imita Toma Toma Não, 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 não Me encurrala não Como que eu não acertei? Como que eu fiz? Um fucking movimento Assim Assim Na cara do Mario Não 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 Acertou Ah Esse foi World Heroes 2 Um jogo bosta Diretamente das profundezas do ch